Abre a coxinha do passado Tira o mai preto do cerrado Conga o no congo no congado Pra sim, pra mim Pra sim, pra mim Deixa cantar de novo trovador A ver em cor e a luz da lua Toda cansao do meu amor Quero ver esa doña caminhando Velosa loisa bastando